Irmão e irmã, amigo e amiga, eu sou o Padre João, paroco da Paróquia Santo Antônio de Guanambique. É um momento muito delicado e de muita dor para todos que esse vírus está causando. Dor maior para aqueles que estão lutando contra a Covid-19. Temos que nos sensibilizar e cumprir as normas sanitárias. Perceber que amanhã poderá ser um de nós, um familiar, um amigo nosso, que precisará ser hospitalizado e não haverá lugar. E mesmo com os cuidados, estamos perdendo o controle dessa pandemia. Precisamos evitar toda forma de aglomeração. Precisamos colaborar ainda mais. Os profissionais da saúde estão exaustos. Vamos nos sensibilizar com a dor e o sofrimento dos outros. Vamos estar em comunhão, vamos nos cuidar, pensar nos demais. Há muita gente sofrendo e nós precisamos nos solidarizar. É preciso a adesão e compreensão de todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.